E centenas de alunos ficaram sem o transporte escolar indescalvado após ladrões invadirem e furtarem painéis dos ônibus que compõem a frota do município. O crime foi durante a madrugada e nem as câmeras inibiram a ação dos criminosos. Os bandidos invadiram o local e furtaram os chamados módulos de mãos de 10 ônibus. Segundo o chefe do monitoramento do transporte escolar, dá-se o aparecido Inácio, os motoristas chegaram na garagem pela manhã e notaram o furto. Segundo ele, os criminosos retiraram importantes peças. Não são qualquer um que pode mexer nesse tipo de coisa. Porque eles arrancam, sabem de onde tirar e como tirar sem danificar nada. Então são especialistas nessa área. Mais de 50 mil reais do prejuízo. Fora o tempo que a gente vai ficar com esses ônibus parados, até achar esses materiais, porque como são ônibus novos, é mais difícil você achar peça para poder estar repondo. Então isso vai complicar um pouquinho mais. Nem mesmo aquela câmera inibiu a ação dos criminosos. Eles entraram para uma escola que fica ao lado desta garagem dos ônibus escolares, passaram por debaixo dos ônibus e entraram por esse lugar aqui. Eles tiraram o vidro, com todo cuidado para não quebrar também, entraram e roubaram o equipamento dos ônibus. A gente trabalha para manter a frota em ordem, deixar tudo em ordem, na medida do possível, tudo funcionando, para a segurança dos alunos. Aí vem esses marginais e acaba com tudo. Em coisa de uma hora, uma hora e meia, acaba com tudo que você está fazendo. Então essa é a segurança. Não tem sensação pior. Hoje de manhã, duas linhas escolares ficaram prejudicadas e os alunos ficaram sem ônibus. A gente chegar e os ônibus todos danificados, roubaram o módulo dos ônibus. Então é uma coisa horrível saber que tiraram a condução que transporta as crianças aqui para o colégio. Isso é horrível, né? Quando roubam transporte escolar, quando roubam remédios, isso é imperdoável. Isso não tem sentido, né, uma coisa dessa. No primeiro momento, prejudicou duas linhas, inclusive, ficou sem transportar da área rural. Só que agora, mediante os outros ônibus que a gente tem de reserva, um motorista revezando com o outro, segunda-feira a gente já começa a normalizar, tenta normalizar essas rotas. A polícia militar foi acionada e esteve no local para orientação e registro do boletim de ocorrência. Karine Teixeira de Descalvado, para o Jornal da Clube.